Eu te conheci e me ofereci na hora Não me negue tudo, quero te beijar agora És a minha rosa que planteia a vida inteira Deixa a tarde quente envolver a gente até o amanhecer Rosa de vermelho, rosa de lilás é rosa Rosa que é formosa, rosa que é gente é prosa Rosa que se apanha no jardim das flores belas Traz no teu perfume rosas sem ciúmes, pétalas de amor Deixe-me sangrar no espinho Teu corpo eu deixo, meu carinho Entre as margaridas nascem sempre lindas rosas Delicadas cores traduzindo amor, mimosas Deixe abraçar o teu corpo tão lindo, cheiroso e gostoso De encontro ao meu Mulher és o nome que o homem quer Mulher és o nome que o homem quer Mulher és o nome que o homem quer